Uma coisa precisa ficar bem clara. Com ou sem biometria cadastrada, todo mundo vai poder votar. Tá garantido. E você sabia que parcerias entre a Justiça Eleitoral e diversas instituições públicas permitem o aproveitamento de dados de quase 10 milhões de eleitores? Em resumo, é o seguinte. Se uma pessoa não fez o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral, mas já cadastrou a digital em institutos de identificação ou no DETRAN, por exemplo, esses dados poderão ser utilizados no dia da votação. Quando a eleitora ou o eleitor usar a digital para se identificar na hora do voto, essas biometrias serão verificadas e poderão ser inseridas no cadastro eleitoral para as próximas eleições.